Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, em exercício, deputado Sérgio Lobac, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima sétima sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 33 minutos, encerrou-se às 16 horas e 30 minutos. Muito obrigado, deputado. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Convido o nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, em exercício, deputado Sérgio Lobac, senhor deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. senhor deputado Valdeque, eu constantemente tenho avaliado, nas ruas do Rio de Janeiro, os maiores dramas que vive a população fluminense e que não se alteram muito, senhor deputado, de bairro para bairro da cidade ou até mesmo de município para município do Estado. É claro que, quanto forem piores os indicadores de desenvolvimento, os dramas são maiores ainda. mas estou começando exatamente por esse tema para reafirmar a convicção que tenho que os novos governantes do nosso país, do nosso Estado, as casas legislativas renovadas, o próprio Congresso Nacional, tem que todos discutirem com a nossa população brasileira e de cada Estado e de cada município um novo pacto social. acho, talvez, o tema mais relevante e mais preenche, porque só o novo pacto social poderá fazer com que o Estado volte ao sonho do grande acordo de 1934 e sejamos, de fato, um Estado de bem-estar social como preconiza a Constituição Federal de 1988. Porque, deputado Sérgio Loubak, o Estado de bem-estar social é aquele que o Estado da Norte para a economia define um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social a nível nacional e os Estados interagindo a nível local. No Estado democrático de direito e um Estado de bem-estar social, também cabe o Estado sustentar todas as permissas democráticas, republicanas e federativas. Eis que, no artigo 1º da Constituição Federal, está escrito que nós somos a República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil que, no mundo real, passa distante, quer seja como federação e quer seja como república, na acepção da palavra res pública, a coisa pública, o respeito ao erário. Porque nós continuamos a ver, continuadamente, a cada dia do ano, sucessivos escândalos de atitude antirrepublicana. O jornal de hoje tem uma série delas. O de ontem, outra dúzia delas. Esse Estado de bem-estar social precisa ter essa característica. E cuidar, deputado Valdeck, da educação, que é uma das suas principais bandeiras da saúde, da segurança pública, da assistência social e da previdência social. São candentes, senhor presidente, os apelos que a gente ouve na rua pelo péssimo atendimento que se dá na área da saúde pública. O nosso glorioso SUS, que tanto se valorizou nesse período pandêmico, por mérito, precisa receber dos governantes atitudes concretas e objetivas que façam o SUS avançar. E isso não acontecerá, deputado Valdeck Carneiro, enquanto a gestão dos hospitais, dos postos de saúde e similares, se derem quase únicas exclusivamente através das organizações sociais. Porque no estado de bem-estar social tem que ter, para administrar essas áreas que eu citei, funcionário público concursado, qualificado e justamente remunerado. e se você ver o precário atendimento à população, principalmente a mais idosa, na área da saúde, deputado Valdeck Carneiro, e imaginarmos que em maio, nem foi maio, foi 30 de abril de 2020, de 2020, nós caçamos um governador por improbidade, por crime de responsabilidade, principalmente na área da saúde pública em período pandêmico. e que república é essa, deputado Valdeck, que até o dia de ontem, pelo menos, e vossa excelência foi o relator desse caso, no tribunal misto, e lá se votou duas vezes, pelo impeachment, que foi 10 a 0, e pela inelegibilidade de cinco anos. se o cidadão é caçado, como é que pode ser elegível? Em órgão colegiado, cinco deputados estaduais e cinco desembargadores. Então, estou só querendo mostrar as contradições, mas o próprio TRE tem sido aqui muito positivo na análise dessas questões. então, quis trazer isso à tona, porque é muito triste, deputado Valdeck, você vê pessoas com mais de 70 anos, humildes, muitas vezes, ganhando salário mínimo do INSS, de aposentadoria, uma série de doenças crônicas, e não tem o atendimento devido. como essa história de décadas de vida e de trabalho não tivesse valor, fosse uma população que ficasse esquecida. Então, eu queria trazer a reflexão, esses temas na tarde de hoje, e, no expediente final, estaremos aqui de regresso. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Convido o deputado Valdeck Carneiro para fazer uso da tribuna. Obrigado. senhor presidente, deputado Sérgio Lubac, deputado Luz Paulo, senhoras e senhores presentes aqui em plenário, assessorias, colegas de trabalho aqui da LERJ, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV LERJ e nos seguem pelas redes sociais, imprensa, que faz a cobertura das nossas sessões plenárias, saudando especificamente a nossa intérprete da língua brasileira de sinais. Deputado Sérgio Lubac, que eu quero, em primeiro lugar, abordar dos dois temas que preparei. O primeiro, para ressaltar a alegria que tive, estou tendo ainda, por receber em meu gabinete o coletivo MJ Pop, coletivo importante que já existe há talvez cerca de 15 anos, ligado ao movimento internacionalista que é o World Vision, que existe há 70 anos a 40 no Brasil, muito focado na questão do protagonismo juvenil, muito focado na questão da defesa dos direitos da juventude, especialmente no Rio de Janeiro e no contexto da Baixada Fluminense, onde eu os conheci, eu conheci em Nova Iguaçu, num debate que fiz recentemente, lutando contra esse verdadeiro extermínio que se abate sobre a juventude popular negra e periférica, especialmente na região metropolitana do Rio de Janeiro. Trabalhando com temas muito centrais, a partir dessa luta contra a violência, contra as violações de direitos que afetam, sobretudo, a juventude popular negra, favelada, lembrar da importância de temas com os quais eles trabalham para construir essa agenda de prevenção, a pauta, evidentemente, da educação, a pauta da saúde mental, a pauta da sustentabilidade ambiental, vários temas sobre os quais eles desenvolvem ações, iniciativas, projetos, parcerias com escolas, parcerias com outras instituições, parcerias, inclusive, com governos locais, com o intuito de criar uma agenda positiva, uma agenda que promova a cidadania e alargue os direitos da juventude popular. Então, eu quero aqui falar da minha alegria de receber, vou terminar aqui meu pronunciamento e retornar ao gabinete, onde eles ainda se encontram, começamos a nossa conversa um pouco antes do início do expediente inicial, eu fiz o intervalo para estar aqui, mas voltarei para retomar a nossa conversa, quero dizer da importância de termos hoje na Assembleia Legislativa esse coletivo, o movimento MJ Pop. Queria também, presidente Sérgio Lubac, abordar uma outra questão esta totalmente diferente e específica de uma localidade, de um território cujos representantes, cujos moradores me procuraram a respeito. Muitas vezes nós debatemos os temas nacionais, os temas estaduais, mas é muito importante não perder de vista que o global abrange o local e o local está no global. há uma dialética entre o que é macro e o que é micro do ponto de vista da discussão dos territórios, dos problemas em larga escala ou em microescala. Aliás, como dizia, eu já repeti isso algumas vezes, o doutor Ulisses Guimarães dizia que ninguém mora na federação, as pessoas moram em um bairro, em uma cidade, em uma rua, enfim, e é nesse sentido que eu quero aqui fazer menção ao bairro de Várzea das Moças, em Niterói, um bairro com muita marca ainda, digamos, de um ambiente rural, com a presença de cavalos, com a presença de agricultura familiar, com a presença, enfim, de características que fazem daquele bairro uma região quase periurbana, um intervalo, uma interseção, melhor dizendo, entre o ambiente urbano e o ambiente rural encravado no município de Niterói. E, neste município, neste bairro, Várzea das Moças, a população, aliás, não é só lá, não é apenas lá, infelizmente, vem enfrentando problemas gravíssimos com o serviço de fornecimento de energia elétrica feito pela Enel. Aliás, a Assembleia Legislativa desencadeou uma agenda robusta recentemente para enfrentar os problemas na distribuição de energia elétrica feita pela Enel no noroeste do Estado, inclusive atrapalhando ali a agenda do desenvolvimento regional. Pois bem, especialmente na rua Jean Valetino Moliac, eu vejo aqui se leio corretamente o nome, exatamente, Jean Valetino Moliac, essa concessionária tem tratado de maneira absurdamente incompetente, com descaso, moradores e moradoras. Por dias seguidos, dias sucessivos, uma fase de energia não funciona, cai, o que gera avarias, queimas de aparelhos elétricos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Além disso, as interrupções no fornecimento são diárias, abruptas. Chegam a acontecer, inclusive, de madrugada, quando as famílias, inclusive, não podem se preparar para, eventualmente, tirar a tomada da energia, enfim, de modo que, quando acontece a, digamos, a religação, a volta da energia, os equipamentos não sejam abruptamente também afetados por esse retorno. De novo, tem avarias, tem problemas com os equipamentos que são degradados, são avariados, são perdidos. No último dia 26, deste mês, de agosto, a energia foi interrompida às 20 horas e só voltou às 14 horas do dia seguinte. Nós estamos falando aí de um intervalo de tempo de 18 horas sem energia elétrica. Foi feito um registro junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, uma reclamação, foi protocolada uma reclamação de um tanel, mas isso tem tido pouca efetividade às agências reguladoras no Brasil, sejam as federais, sejam as estaduais, tem uma relação de muita camaradagem, de um certo compadrio, com as concessionárias, enfim, os moradores, os destinatários dos serviços concedidos acabam sendo presas fáceis da incompetência, do descompromisso, da falta, digamos assim, da vontade de fazer investimentos que são necessários. No caso desta localidade em Vasa das Moças, há depoimentos de técnicos, de especialistas, e aqui entre nós, de próprios trabalhadores da empresa ou de prestadores de serviço da Enel, que afiam que ali basta fazer uma troca do transformador, colocar um transformador de maior capacidade. mas como é uma localidade com poucos residentes, a concessionária não quer saber de garantir o direito à luz elétrica, quer saber da lucratividade, o cálculo é feito com base na rentabilidade. Por isso que eu sou um crítico, quanto mais, desses processos de privatização em que serviços absolutamente vitais, ninguém aqui pode se imaginar vivendo no cotidiano sem energia elétrica, ninguém aqui pode se imaginar vivendo no cotidiano sem acesso a água potável. consequentemente, consequentemente, colocar esses serviços sob o controle, sob a tutela, sob a guarda, sob a gestão de concessionárias privadas, que tem compromisso exclusivo, fundamental, principal, com a sua lucratividade, com a rentabilidade do serviço que presta, significa condenar, condenar cidadãos e cidadãs, consumidores e consumidoras, usuários e usuárias, a uma situação em que eles não têm saída, não têm praticamente a quem recorrer. Então, eu assumo aqui a tribuna para denunciar mais uma atrapalhada, mais uma incompetência, mais uma pantalonada da Enel e exigir, e exigir que esta localidade, no bairro de Vaza das Moças, seja atendida com dignidade, residentes que pagam suas contas de luz, honram seus compromissos com a concessionária, e ela está faltando com respeito, está faltando com atenção, está faltando com a responsabilidade que deve ter para garantir este serviço essencial à vida cotidiana, que é a distribuição, o fornecimento de energia elétrica. Portanto, faço aqui esse registro, me coloco aqui à disposição de moradores e moradoras desta rua, repito, a rua Jean Valetino Moliac, e, ao mesmo tempo, me colocar à disposição também para novos passos. A gente precisa, talvez, acionar, não apenas por meio de uma reclamação junto à Agência Reguladora Nacional, mas acionar o Ministério Público, acionar o órgão de controle estadual para que façam alguma coisa de modo que essas famílias não sejam ultrajadas como vem acontecendo pelo descaso da Enel. Portanto, deputado Sérgio Lubac, era a manifestação que eu queria fazer, vou voltar agora para o gabinete para continuar a minha agenda com o movimento MJ Pop, que me brinda hoje com uma visita muito calorosa e muito instrutiva. Muito obrigado. Obrigado, nobre deputado Valdeck Carneiro. Não havendo mais nenhum deputado inscrito, declaro suspensa a sessão com o retorno a partir das 15 horas. Muito obrigado.